Música São passarinhos Passa... Passa Olhem, está a aprender a falar Passa Está a tentar dizer passarinho Passarinho Passainho Passarinho Passabinho Passarinho Vá lá, diz passarinho 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 Ele falou, ele falou Ouvis-me, ele falou Quem disse passarinho 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 Isso não é um passarinho É uma borboleta Borboleta? Borboleta Borboleta Não É uma flor Flor? É bonita Bonita? Flor? Eu? Isso não é uma flor É um flote Não faz mal Ele pode chamar-me flor Se ele quiser Não faz mal Bonita Flor? Bonita In In ? In In